Estas palvinhas E a velha que tinha um gato debaixo da camontinha E o gato viava e o camontrava e a velha descia E a velha que tinha um gato debaixo da camontinha E o gato viava e o camontrava e a velha descia E a velha tinha uma galinha debaixo da cama tinha A galinha que é que joga, que é que está rodada E a boca passará-la e a regressa E a velha tinha um cabrito debaixo da cama tinha O cabrito estutava, a galinha que é que joga, que é que está rodada E a boca passará-la e a velha tinha E a velha tinha uma cabra debaixo da cama tinha E a cabra empurrava, o bote estutava, a galinha que é que joga, que é que está rodada E a velha tinha uma cabra empurrava, o bote estutava, a galinha que é que joga, que é que está rodada E a velha tinha um cabra debaixo da cama tinha E o bote estutava, a cabra derrava, o bote estutava, a galinha que é que joga, que é que joga, que é que joga, que é que está rodada E a velha tinha um cacete debaixo da camontinha O cacete que estava, o burro de um lado, a cabra de um lado O bote de uma gava, a caminha que a quejava, o bote de um tal O gato que ama, o campo de um lado, a velha dizia E a velha tinha um cacete debaixo da camontinha O cacete que estava, o burro de um lado, a caminha que a quejava, o bote de um tal O gato que ama, o bote de um tal O gato que ama, o bote de um tal O gato que ama, o bote de um tal O gato que ama, o bote de um tal